Boa tarde, professores. Boa tarde, professoras. Você que vai prestar concurso especificamente na área da educação. Tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o motivo forte. O motivo que realmente vai fazer você ir mais longe, como eu já comecei a falar, mas agora um pouco mais específico. Eu acredito muito que a área da educação não devia, como é, privatizada. E é por isso que eu escolhi ser professora do ensino público, justamente até como forma de protesto e de resistência de oferecer o melhor ensino para aqueles que mais precisam, como eu já disse anteriormente. E para isso, a fase do concurso público é uma fase extremamente importante, que é a fase de estudo. Tudo que se pede para você estudar são leis, são as diretrizes, é tudo aquilo que você vai precisar durante a aula. É tudo aquilo que vai ser extremamente importante para você saber quais vão ser os direitos e deveres dos seus alunos, o que você precisa lutar por eles. Então, não fique só nessa de querer passar a todo custo, de ficar focando nos conteúdos mais básicos, mais simples para passar. Não! Aproveite essa chance, que é a chance do estudo, para você realmente se aprofundar em conhecimento. Isso é fundamental, extremamente importante, porque esse conhecimento você vai levar depois para a sala de aula. Você já pensou, por exemplo, que nesse exato momento, quantos anos será que o seu futuro aluno já tem? Se ele ainda já nasceu, dependendo da idade que você for da aula? Eu pensava muito isso antes de prestar a prova. Poxa, estou aqui me preparando, estou aqui estudando, me inscrevi para esse concurso para ter esse cargo e eu serei a professora de um futuro aluno. Onde será que está esse futuro aluno nesse exato momento que eu estou me preparando para recebê-lo? Isso é um motivo muito forte. Isso é um motivo de arrepiar a pele mesmo, sabe? De você... Não, o concurso é muito mais do que você pegar lá só estudar as provas antigas, pegar aqueles conhecimentos mais básicos que sempre caem em concurso. É uma preparação para você dar aula futuramente. Isso é muito importante. E é esse recadinho que eu queria deixar hoje para vocês. Então, quando você pegar o edital, quando você vê lá todos os conteúdos, que é gigante. Uma vez eu contei no concurso quantas páginas dá todos os conteúdos que tinham, dava muito mais de 500 páginas. E a gente sabe que é um conteúdo muito grande para você, assim, em um mês, conseguir dar conta. Mas é um conteúdo fundamental quando a gente fala de preparação para depois você dar aula. Além de toda a preparação da faculdade que você já teve, esse conteúdo também do edital é fundamental. E o mais interessante, que eu já percebi em vários concursos, são a questão das perguntas. Que muita pergunta que eles fazem lá é justamente perguntas muito da prática mesmo. Que vai te ajudar a depois ir na sua aula, no seu dia a dia, com o seu aluno. Então, eu gostaria hoje de falar sobre isso, sobre o motivo forte, que é pensar nessa preparação. Que o concurso é muito mais do que passar na prova. O concurso também é uma preparação, é um conhecimento, é um estudo mais aprofundado, mais técnico, que vai te ajudar a lutar pelo seu aluno no dia a dia. Não esqueça disso. Tchau, boa prova, boa sorte.